Estou aqui de frente ao Mané Garrincha, está tendo uma manifestação aqui, na hora da abertura do jogo. Nós do sistema somos só um número, vivendo numa detenção sem muro, tendo coajudo pela mídia controlada, todo dia na TV notícias são plantadas. Braço, país do carnaval e do futebol, e o pobre sem informação, ele grita gol, em vez de mendicar seus direitos na rua, meter fogo e pneu, interditava e a pública, prefere eleger o maldito político que rouba de você e continua rindo. Vota com batido ou obrigatório, todos dois só tem um único propósito, manter o poder na mão, os dominantes manifestam o pacífico, não tem chance, revolução só se faz com sangue. Não adianta ir pra rua com flores na mão, desse jeito nada muda da constituição. Eu vou me juntar a turma dos loucos, praticar vandalismo, bebê da patrimônio, bater em frente com a tropa de choque, com pedra, pau, toque, pé, um holotope, tomar tiro de borracha, vai lacrimogênio, se alguém morrer, desce um minuto de cimento. Só tô defendendo o meu povo e a minha gente, já viramos notícia na CNN, da América pra Europa, um pouco mais longe, estamos ao vivo na BBC de Londres. O Brasil sempre quis se aparecer pros gringos, puta que eu pariu, mataram o político, o manifesto tá tomando proporções jamais vistas. Chegou a hora irmão, vamos invadir Brasília, será que a corrupção vira crime hediondo? Político na cadeia irmão, é só insonho. Depois de 10 anos, o mensal não foi julgado, na teoria, todos saíram condenados, na teoria. Porque na prática nem tanto, nosso sangue fede, eles tacam o agulano, os ricos sempre acham uma brecha na lei, porque as leis foram eles quem fez. Somos extremistas no país capitalista, com informação que respira, política, ou pós-nativa, ou apologia, uma célula terrorista. Somos extremistas no país capitalista, com informação que respira, política, ou pós-nativa, ou apologia, uma célula terrorista. Eu também quero do fluido, maldito dinheiro, ter carro, joia, apartamento. Quero viver, irmão, em vez de tá sobrevivendo, entre os dois extremos, o céu e o inferno. O maluco diz que eu tenho talento, o outro só tô na lona sobrevivendo. Puta que eu pariu, mas que porra, que tortura psicológica. Quero controle total da minha mente, controlar o meu subconsciente. Para isso o rap é fundamental, também o gol do Ronaldo na ação social. Ele disse que copa, não se faz com hospital, então vou te levar no SUS, seu animal. Lá você vai ver a puta perna errada, em vez de soro, aplica sopa na veia. Vê a enfermeira voada, trocar as fichas, arrancar em um ultra, em vez da pedra da vesícula. Foi anestesia demais, eu não acredito que tem um homem em estado vegetativo. Em meio a tanto erro, mano, não é segredo, só mais um aleijado. Mais um paraplégico, que Deus me livre e guarde. Que nos ajude a sobreviver, em meio ao caos da saúde. Você leva o dia inteiro pra ser atendido, mas um diagnóstico errado foi prescrito. Mas calma, não vamos generalizar. Foi remédio de graça na farmácia popular. Depois de alguns meses, você volta pra buscar. Você que é extremista, vou te recrutar. Para a junta, até a última gota de sangue. Revolução, essa é a nossa chance de um dia viver. Uma sociedade pós-guerra, com outros interesses, irmão. Vem do Hexa, valorizando a saúde e a educação. E que se foda, os políticos da eleição. Se eu voto branco ou nulo, vou no candidato. Meu título de eleitor pelo fogo, foi queimado. Quem sabe se política for só matéria escolar. Talvez o brasileiro aprenderia a voltar. Sou um extremista no país capitalista, com informação que respira. Política, ou uma estativa, ou apologia. Uma célula terrorista. Sou um extremista no país capitalista, com informação que respira. Política, ou uma estativa, ou apologia. Uma célula terrorista. O contraste da abertura da Copa, né? Diversão de um lado. O Japão é que é bom, Japonei não passa mal. Não tem mulher bonita, nem feia, é tudo igual. Só cabe de palito, não tem bacaiá. Japonei é gente filha, um japonês muito legal. Arrigado. Lá no fundo, manifestação. É um pouco atrás, né? O Brasil. O Brasil.